Eu tenho uma última dúvida só pra tirar pra vocês. Quem tem sonho na vida, me levante a mão, por favor. Isso, voltem a dormir. Brincadeira da parte, parem de sonhar. Como assim, André? É que sonho se sonha na noite. Transforme imediatamente o seu sonho em um objetivo. André, mas não é a mesma coisa? Não. Sonho não tem data marcada pra acontecer. Por isso que se sonha, o objetivo tem. Transforme imediatamente o sonho em um objetivo. O objetivo tem um dia, mês e ano pra acontecer na sua vida. O que significa? Esse mês eu quero perder um quilo. Ou esse mês eu quero ganhar um quilo de massa muscular porque eu tô indo na academia. Passou um mês, não consegui, não consegui. Macuê. Sabe por quê? Porque você não parametrizou sua linha de raciocínio. Você quer então ganhar um quilo? Fraciona seus sonhos. Como assim? Um quilo são mil gramas. Um mês são 30 dias. Mil dividido por 30 dá uma dízima periódica. De 33,33 gramas por dia. É um brincadeirinho por dia. Você fracionou. Você quer ter uma casa em condomínio fechado, com piscina e tudo mais? Só que você mora com o kitnet alugado? Legal. Você tem o direito de sonhar com a casa. Mas primeiro sai do aluguel do kitnet e compra ele. Step by step. A vida é feita de passos. Planteja-se. A única coisa na vida que eu conheço, que começa de cima, chama-se buraco. E aí você cai. Não tenha pressa para o holofote. Não tenha pressa para o sucesso. Não tenha pressa para o reconhecimento. Apenas queiram ser melhores do que vocês foram ontem. Ayrton Senna, nosso eterno Ayrton Senna, falava o seguinte. Eu não me preocupo muito com o que os meus concorrentes estão fazendo. Eu me preocupo sim com o que eu fiz ontem. E eu quero ser o Ayrton Senna melhor hoje. Uau! Que humildade!